Tem novas informações sobre o caso do empresário encontrado morto dentro de uma mansão nos jardins em São Paulo. Um ajudante de pedreiro que trabalhava na casa vizinha, a do seu Carlos Alberto, é suspeito do assassinato. Rafael Procópio está preso. Carlos Alberto tinha 77 anos. Foi encontrado aqui a imagem do pedreiro sendo levado preso já para a delegacia. O corpo estava coberto por um tapete. A polícia já sabe que o suspeito não agiu sozinho. Os detalhes na reportagem da Marcela Terra. O crime que ficou conhecido como o assassinato do Jardim Europa. Repleto de elementos misteriosos que são aos poucos desvendados. Um dos suspeitos de matar o empresário é preso. Ele é um ajudante de obra que trabalhava na construção da casa vizinha, a do empresário. O homem já é conhecido da polícia. Ele tem passagens por tráfico de drogas e roubo, mas negou qualquer participação no assassinato. Eu não fiz nada, moço. Por que você está sendo preso? Estava trabalhando. Rafael Procópio ouviu os boatos de que a vítima estava com o dinheiro em casa e passou a monitorar os passos do empresário. A condição para isso era privilegiada, já que ele trabalhava ao lado e tinha como vigiar o vizinho. As investigações apontaram que ele não agiu sozinho. O motivo do crime seria uma notícia falsa de que Carlos Alberto Felitti escondia 3 milhões e meio de reais em casa. Ele realmente vendeu o imóvel, mas usou a maior parte do valor para pagar dívidas que contraiu quando era dono de um posto de combustíveis na zona leste de São Paulo. Um orador reservado, mas que sempre era muito educado com os vizinhos. Assim era Carlos Alberto Felitti. Viúvo, tinha perdido a mulher há três anos. Desde então, ficou ainda mais isolado. Morava sozinho nesta casa de alto padrão, em uma área nobre da capital paulista, onde foi encontrado morto. Ele foi agredido, tem sinais de agressão no corpo e ele morreu a golpes de paulada. O corpo estava na garagem, enrolado em um tapete. Apresentava sinais de uma morte violenta, pés e mãos amarrados. A polícia fez uma perícia na casa. Buscou cada detalhe que pudesse levar ao assassino. E encontrou uma peça importante. Um pedaço de madeira. Agora a gente vai com calma aí, apurar certinho e a gente pegar todos os elementos, ver a participação de todos os envolvidos. Com calma a gente vai conseguir aí dizer quantos foram e quem foi e a participação de cada um. O empresário, de 77 anos, morava nessa casa há pelo menos três décadas. Há três anos ficou viúvo e sozinho na mansão. Uma funcionária que trabalhava na casa de Carlos Alberto, prestou depoimento na quinta-feira. Ela disse que não foi trabalhar no dia do crime. Ele tinha uma rotina diária, toda semana, a rotina dele não mudava. Que era ele acordar aí entre oito, oito e pouco. Ele saía, ia fazer uma ginástica aqui na praça. Fazia a ginástica dele, voltava pra casa. Meio dia saía pra um restaurante aqui na esquina pra ir almoçar. Voltava, ficava em casa um pouco. Quando era a base de umas duas e meia, três horas, ele ia pro culto na igreja. Voltava entre quatro e meia, cinco horas, entrava pra casa e não saía mais. Essa era a casa de seu Carlos, ao lado uma casa à venda e a próxima casa em construção. Aqui foi contratado uma equipe de pedreiros para colocar de pé mais uma residência aqui num metro quadrado mais caro de São Paulo. O que ninguém imaginava, nem o seu Carlos, era que o assassino, a pessoa envolvida na morte dele, trabalhava a duas casas de distância. Nós conversamos com trabalhadores que estavam aqui. E a polícia chegou por volta das três da tarde, depois de descobrir a identidade do pedreiro que estava trabalhando aqui. Ele veio trabalhar todos os dias, continuou a rotina normal, mesmo com a polícia praticamente todos os dias aqui, investigando um crime que ele sabia que estava envolvido. Seu Alberto é pedreiro há 15 anos, mas foi a primeira vez que viu um colega ser levado no meio do serviço pela polícia. Eu estava fazendo todo o meu serviço, eu estava vendo a polícia chegar e falou, ó, é você que é fulano e tal? Ele falou, só. Aí levou ele, só isso aí, só que eu vi, aí continua aí todo o meu serviço. Aí levaram ele embora. Quinta-feira, o empresário foi visto pela última vez. O suspeito trabalhou normalmente, ninguém viu que horas ele saiu, mas geralmente a turma acaba o serviço às cinco da tarde. E às oito da noite, seu Carlos voltava para casa pela última vez. O corpo do empresário só foi descoberto na terça-feira seguinte, quando o sobrinho foi verificar por que ele estava sumido. A polícia afirma que, entre quinta-feira, dia 11 e a terça-seguinte, dia 16 de julho, o pedreiro, suspeito do assassinato, compareceu normalmente na obra da casa vizinha. Ele ia tomar vaga lá no bebedor, né, como ele só tinha três meses aí, e a gente ficava assim, pensando que era uma pessoa certa, né? Familiares e amigos de Carlos Alberto estavam tentando entrar em contato com ele há dias sem sucesso. Ele não respondia nem as mensagens que chegavam no celular, nem as ligações feitas para o telefone fixo da residência. Um amigo de Carlos Alberto avisou a irmã do empresário que ele não tinha aparecido a um compromisso na igreja. Preocupada, ela então pediu ao filho para ir até a mansão do Jardim Europa saber se algo havia acontecido. Foi esse sobrinho que chamou a polícia depois de tocar diversas vezes a campainha e ninguém aparecer. O que ele não esperava era encontrar o tio já morto na garagem. Pelas frestras do muro, dá para ver os vestígios do crime. As roupas da vítima aparecem manchadas pela violência. A última vez que Carlos Alberto foi visto saindo de casa de carro e retornando foi numa quinta-feira, há uma semana. O suspeito preso, Rafael, agiu com um comparsa que também trabalhava na obra da casa vizinha. O nome dele não foi divulgado, mas a polícia foi ao endereço onde ele mora, no Capão Redondo, zona sul da capital paulista. Lá foram encontrados vários objetos que pertenciam ao empresário Carlos Alberto, inclusive a chave do carro que foi levado pelos criminosos. O veículo foi encontrado nessa quarta-feira. Ele já estava com as placas adulteradas, mas a chave havia sumido. É o começo agora, a gente vai analisar a participação de outras pessoas. Então, a prisão dele é importante, que vai levar ao esclarecimento total dos fatos e de todos os autores envolvidos. Será que alguns crimes poderiam ser evitados? Talvez sim, talvez não. Mas quem é Rafael Procópio da Conceição? Esse aqui. Preste atenção, Lombardi. Ele foi preso na região do Capão Redondo, em 2021, por tráfico de drogas. Foi condenado. Ficou preso até abril de 2023, quando recebeu da Justiça o benefício para continuar cumprindo a pena em liberdade. E sabe quando é que terminou a pena do Rafael? Dia 10 de julho, ou seja, dois dias antes do crime. Ele ficou dois dias apenas com a ficha limpa para cometer o crime. E olha aí, o trabalho, parabéns para a polícia, a polícia civil. Nós temos uma polícia maravilhosa. Se ela tivesse todos os recursos para poder trabalhar, se tivesse um salário melhor no policial, seria excelente. Porque, ó, eles verificaram, assim, através do carro, levantaram quem trabalhava do lado da casa. As digitais. E aí, não, você vai juntando tudo. Ele é um ex-presidiário, um ex-experiente no crime, e ele nega. Ele nega. Só que aí, como é que encontraram as coisas que estavam na casa do empresário, na casa dele? E o carro? Estava exatamente na região. De Caporra, onde ele mora. É, no Jardim Ângela. Jardim Ângela, aquela região ali do lado. Então, olha, tem mais gente envolvida. Claro que tem mais gente envolvida. Tem mais gente envolvida. Obrigado.